É melhor prevenir. Você luta bem, forasteira. É uma surpresa. O Lubavar está disposto a pagar alguém como você. Ele não me pagou, na verdade. Fiz isso sem cobrar. Nunca confie num carja mercador. Chefe! Os núcleos sonoros se foram! O que? É impossível. Só se o Jirid os pegou. Quando a primeira onda veio, um dos nossos correu. O Jirid. Achei que ele fosse covarde. Mas é um ladrão também. Ele não deve estar longe. É, mas não temos como ir atrás dele. Farei isso pra você. Mas dessa vez, alguém me paga. Aprendi rápido, hein? Certo. Traga os núcleos de volta e temos um trato. Nunca se sabe quando posso precisar. Tive a volta. Quando ele foi atrás dele, você pode aplicar seu cartão. Ya, já está. Vibe a volta. Arregime o link. Lá é isso. Tive a volta. Olha só. Tive a volta. 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 Então, onde está o sinal que meu foco achou? Olá, Dirit. Quem é você? A caravana me mandou. Caravana? Que caravana? Aqui você sabotou. Achou que sem flechas explosivas não sobreviveriam. Sem testemunhas para o seu crime. Olha estranha, eu tenho dívidas. Se não pagar, cobradores vão arrancar meus olhos. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nova regra. O sangue fica pra dentro. Vamos lá. A caravana? Sobreviveu? Sim. Eu cheguei lá há tempo. Obrigado. Ao virar e abraçar o sol, que ele queime meus pecados. Que lástima. Mas morreu melhor do que viveu. Vamos lá. 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 Vamos lá.